Entendo o motivo da tensão na fronteira da Rússia com a Ucrânia. O que a Rússia quer, de fato, é retomar a Ucrânia para o país voltar a ser a Grande Rússia. A ideia imperialista que vem desde o século XIX. Eles acreditam que o Ocidente é decadente e que os grandes ideais da humanidade se concentram no Oriente. O interesse da Rússia na Ucrânia se deve a uma série de elementos. O país domina o Mar Negro, região estratégica do ponto de vista político-geográfico. Tem a base naval de Sebastopol, a única capaz de acolher e dar logística a completa frota de navios da Rússia no Mar Negro.